Dando continuidade à análise do livro Novo Tempo do Mundo, é importante levar em consideração a obra do Ulrich Beck. E, em particular, um livro, um livro escrito em 1986, chamado A Sociedade do Russo. O livro ficou famoso também, além do seu valor em príncipe, porque ele foi publicado um pouquinho antes do acidente de Chernobyl, nesse mesmo ano. Ele se projetou, então, a discussão do Beck e escreveu vários livros desde então. Um dos eixos da análise do Beck é o que ele chama de uma passagem, uma primeira modernidade, uma modernidade simples, às vezes, uma modernidade linear, para o que ele vai chamar de uma modernidade reflexiva. E o que ele insiste é que não houve uma crise da sociedade industrial ou algo do gênero. Pelo contrário, o próprio sucesso da primeira modernidade que gestou o conjunto de condições que fundamentam a segunda. E ele também insiste que não se trata de um evolucionismo ao estilo das teorias da modernização. Dito de outra forma, não necessariamente essa segunda modernidade decorreria da primeira. Como eu já adiantei, essa primeira modernidade era linear, confinada principalmente aos Estados-nação. Quais eram as suas características? Padrões coletivos de vida definidos territorialmente. Em que sentido padrões coletivos? Para quem já leu o Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, capítulos 9, 10 e 11, é naquele sentido, onde o sindicato, a igreja, a praça pública e a própria sala central das famílias eram espaços de sociabilidade privilegiados. Então, é nesse sentido que os padrões coletivos de vida eram uma marca dessa primeira modernidade. ela está fundada na ideia de progresso também e uma tendência ao pleno emprego. E o que se sobressai nessa primeira modernidade ou modernidade de um reato é que não se problematiza fundamentalmente a questão da exploração da natureza. Ela está considerada uma questão secundária e que seria resolvida por isso só, pelo processo técnico ou qualquer outro tipo de raciocínio nessa linha. Por que é linear essa primeira modernidade? Porque os problemas eram atacados individualmente. Há a questão do trabalho, se vinculado à questão ambiental, se vinculado aos outros problemas. É como se os problemas fossem separados. Esse é um dos aspectos em que o Beck o ressalta para adjetivar como linear essa primeira modernidade. Já a segunda modernidade ela tem como características a globalização no sentido de uma maior porosidade das fronteiras entre os estados, a maior atividade de capitais, empresas, genuinamente transnacionais, aquela conversa que todo mundo conhece. Um processo de individualização crescente e eu acho que para entender melhor isso é importante também resgatar as reflexões do Robert Paul naquele mesmo livro, A Era dos Extremos, nos capítulos sobre a revolução social e cultural. É aquele tipo de indivíduo centrado na história privada e na liberdade individual de que o Uripec está se referindo como um elemento dessa segunda modernidade. O terceiro ponto é o que ele chama de revolução dos gêneros ou questionamento das lógicas binárias da sexualidade. Também é importante lembrar que a noção do pleno emprego daquela cidadania politista se dissolve nessa segunda modernidade, mas o ponto mais importante é a ideia dos riscos globais. Crise econômica, crise ecológica e levantes e disrupções sociais. Esse é o ponto central. É uma sociedade do risco. O que ele insiste é que nessa segunda modernidade os problemas se manifestam simultaneamente, eles se interrelacionam e a resposta a eles também deve ser feita simultaneamente. Isso se torna bastante complexa a operação social. Isso multiplica as tensões e os conflitos sociais. Qual que é o argumento de base do Uripec? Que a lógica da distribuição da riqueza está sendo progressivamente substituída por uma lógica da distribuição dos riscos. Que riscos? Eu já adiantei. Colapso econômico, crises ambientais, grandes acidentes. O ponto que o Uripec vai insistir é que esses problemas atingem a todos indiscriminadamente. Embora de forma diferenciada. Não é todo. Ele argumenta que os riscos atravessam transversalmente as classes. mas é evidente que a exposição ao risco varia. Como essa epidemia do Covid deixou clara. São pessoas muito mais vulneráveis que precisam trabalhar, se expor, trabalhar fora de casa. Então, embora seja uma ameaça a todos, essa ameaça, tal como a distribuição da riqueza no capitalismo, não é homogênea. E Chernobyl, por exemplo, que ocorreu um pouquinho depois da publicação do primeiro livro mais importante dele, ilustra isso. Radiação e escolhe classe social. Grandes acidentes é a mesma coisa. Qual é a definição de risco que ele propõe? O risco ele entende de algo intermediário entre dois estranhos. Do lado, a segurança absoluta, algo que provavelmente nunca vai existir. e na outra aponta a destruição total, o colapso total da sociedade. No meio desses dois extremos, oscilando, se manifesta a ideia do risco. E aqui que a gente começa a pisar num terreno que é o terreno da discussão do novo tempo do mundo. O que ele insiste? Ele, o Rick Beck, ele fez escola. Na sociedade de risco, o passado perde o seu poder de determinar o presente. E o que ocorre, na verdade, é uma paradoxal orientação das sociedades para o futuro. Mas é aí que está o ponto. E aí é que a gente entra com a discussão do Arantes. Esse futuro que a sociedade se projeta não é fundamentalmente diferente do presente. Um futuro pensado deste presente e as suas possibilidades de degradação e de risco. Então, não tem mais nada a ver com a noção do progresso do que ele chama, que o Rick Beck chama a primeira modernidade. Você pode até continuar orientando a sociedade para o futuro. Mas é um futuro que não é fundamentalmente diferente deste presente. É um futuro potencialmente desagregador. E, insiste ele, a percepção social dos riscos e essa orientação da sociedade para esse futuro problemático determina ou ajuda a modificar as estruturas de pensamento da ação. E aí ele entra num terreno, ele o Rick Beck num terreno pantanoso e que o Arantes tinha diversas conclusões interessantes é que estes riscos, a sociedade do risco elevam os estados de exceção. Ou seja, emergências públicas por conta da saúde e tudo mais. Esses momentos de estados de exceção, os direitos democráticos são suspendidos. E, aponta o Beck, a tendência é a manifestação de estados crescentemente autocráticos e que, mesmo assim, vão se mostrando incapazes de lidar com as emergências. E aí ele usa uma expressão engraçada, aquela noção de estados falidos, ele diz, olha, esses são estados falidos, mas estados falidos fortes. E isso nos leva a um ponto fundamental do qual eu já adiantei algumas coisas. O peso do conhecimento e da inventariação do futuro se torna decisivo para a ação, o que converte tudo numa espécie de visão instrumental orientada para o futuro. Inciso, e é por isso que nós estamos ressaltando esse autêntico. O futuro não é fundamentalmente diferente do presente sob ameaça. isso é, trata-se de um futuro que tenta conter ou minimizar a desagregação do presente. E esse que é o ponto de um gato no argumento do Arantes de que vivemos um tempo intemporal permeado por catástrofes. O Estado é sempre tendencialmente um Estado de exceção.